Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui KenFragudo, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal, dessa vez aí vamos começar, peguei level 10, né, aqui vocês sabem, no meu castelo está level 10, muito legal isso, e o que vai acontecer agora? É, boa pergunta, bom galera, agora o que acontece, liberou aqui a arena, acho que é isso, ou coliseu, é coliseu, e eu vou ter uma forma defensiva aqui, tá, no momento, eu sou free to play, né, não nego isso, eu vou ter que fazer alguma estratégia aqui, Então eu vou estar com dois heróis de ataque físico, um herói healer, e dois heróis de ataque mágico, por que que eu escolhi essa building aqui? Por que que eu não, digamos, não escolho isso daqui, ó, por exemplo, que dá mais poder, né, 5.812, né, ou tirar aqui e tal, né, que dá mais poder ainda, ó, 5.976 Bom, tem uma explicação um pouco diferenciada, que meu poder aqui não vai ser tudo, eu preciso de stun, é verdade, mesmo que o Cavaleiro da Tempestade esteja mais forte, eu realmente estou precisando de alguém para stunar, tá, e é claro que esse daqui o boneco tem um dano em área bem mais violento, né, e eu vou acabar deixando essa posição assim, É, não sei, o que acontece aqui? Sem prêmios? Eita, ok, então, então aqui, certo, ganha prêmios, né, e eu vou ter que, eu estou com 5.000 de poder, é, eu consigo ver outras pessoas aqui, ela tem, ó, 1.000 de poder, 3.000, é claro que o rank dela é 8.200, o meu é 8.400, E eu posso, talvez, desafiar porque ela tem 1.000, eu, eu acredito que isso daqui seja o poder, é, dá pra ver o layout dela antes da luta, são 2 heróis de cura, uma incineradora, é, um herói de dano, dano, beleza, é, o que que acontece? Eu tenho muito stun com esses personagens aqui, tá, então, isso é bem interessante, nossa, vou ganhar 10, então, então tá, né, eu tenho que ficar entre os 5.000 aqui, pelo que eu entendi, pra poder, pelo menos, ganhar 10 gemas, né, e acho que é bem difícil, mas fazer o que, né, é, eu posso, simplesmente, tentar atacar aqui, vamos ver o que acontece, eu não sou bom nisso, tá, Então, eu realmente não sei o que que vai dar, então, vamos tentar atacar aqui com essa formação, é, a única vantagem dessa formação aqui tem muito stun, entendeu, E eu, e tô torcendo pra que dê certo, não sei se vai dar certo, essa é a primeira batalha minha no Coliseu, e vamos aí, então, né, Só tenho mais 10% da agilidade, vamos ver, vamos ver o que que acontece, ó, passou o stun, é, leve, é, beleza, tirei de letra, quase fiquei surdo aqui com esses avisos, Ó, deu, deu boa, os heróis ainda uparam, excelente, né, o desafio, e ganhei XP pra coroa também, cara, 800, então, dá pra pegar 1k, 2k, aí, né, acredito que seja bem interessante, tá, E daí, dá pra ir subindo de rank, sempre batendo em alguém aqui, que esteja mais, tranquilo, vamos desafiar o outro cara aqui, Ah, ele tem, a única coisa que ele colocou, é o mago lá, e eu tenho o carinha das bombas, vamos ver aí o que que vai dar, Também deve ter stun, provavelmente, então, aquele que stunar primeiro vai levar vantagem, e vamos esperar, né, Essa é, ó, stunei primeiro, já era, entendeu, Olha lá, deu avalanche, Ah, é tudo automático, que sorte, né, Que eu não tenho que ficar pressionando isso daqui, então, beleza, Sério, que sorte, porque eu não tenho que ficar pressionando, e é tudo automático, Muito bom, Preparo de equipamentos de itens da minha turminha está excelente, Aí vai diminuindo, é, é, é aquele negócio, é, sempre vai ter pessoas, Com o rank aqui Eu me basei um pouco nisso, mas sim, esse cara pode estar muito forte Pode, cara Entendeu? Isso não compete a mim, né Até porque Eu não tenho, não estou usando o herói verdinho Aqui nem nada Para bater neles, tá Mas fazer o que, né Poderia estar usando, sim Então vamos continuar a luta lá Eu poderia estar usando o herói verde Para ver o que acontece, se digamos eles explodem Os outros Já que esse daqui eu ainda não tenho stun Vamos fazer o teste Porque eu ainda não tenho stun com O bombinhas ali, tá Então vamos ver o que acontece aí Só troquei um pouco para ver que Vai fazer muita diferença Não sei, tá Ali as vantagens, vamos ver Deixa todo mundo, ó, já stunou É, o stun do começo ali já era, mano A curou antes Beleza, já era É até lá carregar, cara, o stun Que, assim, quem vai stunar primeiro É sempre o tanker ali, entendeu E eles, eu Dele eu vou depender só Da, eu não sei também Se eu sair do jogo Né, mas enfim É, aqui eu poderia achar alguém Se eu clicar em alterar Será que eu perco alguma coisa Eu não sei Mas eu estou pegando aqui Porque assim, ó, 500 Eu estou subindo de 200 em 200 no rank Mas eu posso dar um alterar aqui, ó Tem pessoas mais fortes Entendeu Ó, esse dali está 597 Vamos ver se aparece outro rank aqui Ah, é sempre o mesmo rank, ó 588 Tá Vamos ver, ó 579 569 Olha lá, ó Já caiu para 600, ó Então já diminuiu bastante Ó, 620 Eu acho que ele vai chegar no nível Que ele vai subindo, ó 600, 500 622 567 Então eu tenho que ficar de olho aqui, ó Porque eu quero chegar o mais baixo possível, né E é só ficar alterando E não tem Você pode ficar, tipo, infinitamente aqui Achando É, o pessoal Que está lá O que, né O 586 É o que eu achei mais fraquinho Entendeu Então eu posso ir lá e lutar contra ele E acho que é isso, cara O jogo vai fazer tudo automático ali Você vê que Quanto mais fraco Por questões de menos rank Dá para fazer E 5 vezes por dia Fazendo tudo aqui Acho que é fácil Né É algo divertido Assim, eu não sei se eu vou gravar Todas as batalhas Então essa daqui é a minha primeira batalha no Coliseu E vamos nessa, né O mago ali Ele Bastante poder 836 de XP Para o personagem E aqui eu só deixei por causa dela do stun Mas eu acho que eu vou tirar esse Esse louco aqui Porque ele ainda não liberou o stun Tá, eu vou mostrar para vocês aqui Para vocês entenderem o que eu estou falando Aqui em heróis Opa É Cadê o personagem aqui Ele Eu acho que não liberou Será que eu estou falando uma coisa louca Aqui ele não liberou Tá vendo Aqui ele vai dar um presente Que causa tordoamento Então ele não está a grau 4 ainda Né Ele está a grau 3 É Porque não tem os itens Entendeu Isso aqui é complicado Porque eu vou ter que Fazer 10 vezes Para pegar É Um caderno E esse outro aqui Mesmo sintoma Entendeu É difícil Quero você pegar um item próprio Assim Sabe Eu vou tentar pegar esse daqui Do Corvinho Vamos ver se vai dar boa Opa Peguei 6 Mas ele come todos Tá vendo Comeu todos Os meus Os meus 10 ali E foi no sexto Então teria mais 3 chances De tentar Pegar É Lutando aqui Mas É preciso de 2k Então vai ficar para amanhã Entendeu Aí sim eu consigo usar ele Porque ele também estuna Né Aí ele fica ali Grau Grau 3 eu acho É Ele vai ficar grau 3 Daí fechou Esse daqui ele só está verde Porque ele ganhou medalhas Tá Então Enfim Os bônus deles não Os bônus O bônus dele é sim Esse daqui Dele está verdinho Só interfere Cara Se eu não me engano É Aqui Só interfere Aqui E ele claro Vai ficar mais poderoso Mas enfim Não senti diferença Tá Então é isso Como vai ficar lá Então já vou deixar O bombinhas O bombinhas lá mesmo Deixo Aqui Aqui fica mais poderoso Né Mas Deixa eu voltar O bombinhas Daqui a pouco Bombinhas vai ter Stun também Então tem 1, 2, 3 Tem 4 heróis Com stun Claro que não são os melhores Stun do mundo Mas fazer o que Com a ciência Agora vamos ver 353 Vamos ver se tem Alguém mais fraco Lembrando que eu posso Chegar próximo Tem que ficar na casa Dos 3 399 Não 400 Ó 385 4 mil Dá pra bater no 385 Ó Ó 64 Já tá diminuindo 64 Ó 64 Foi o menor 59 Só que ele tem 5 mil e pouco Ó Esse é um desafio bacana Então pra fechar Vamos ver se eu consigo Ficar invicto ou não Ele tem um poder Bem parecido com o meu E eu posso realmente Perder pra ele Dá pra dar uma olhada Antes aqui O que o cara tem Ó Ah Ele tem um herói Ele é 26 Esses heróis aqui Realmente Eles vão rodar Então beleza Aqui dá pra passar fácil Então não vou nem Colocar o véio Do saco ali Ah Por que que o véio Do saco tá aqui Tira o véio Do saco Vou deixar sem o véio E vamos lá Então a última aí Pra fechar com chave de ouro 400 pontos De diferença Tudo full Meus heróis Com questão de item E tudo mais Pra variar né Vamos ver se vai dar Alguma diferença Ó Já ficou imune Beleza Já tomou stun E já vai morrer Matar 3 Em paulada só Olha lá Super bombas Nossa Tem muito dano Ó Esquivou Se curou Tomou stun Já era E eu nem precisei usar É invicto No level mais baixo Mas acho que é isso galera Ganhei mais ali Ó Mais 800 Muito bom 862 de XP Então o vídeo era isso Dá pra comprar mais acesso aqui Deseja zerar os acessos do coliseu Não entendi Mas tudo bem né Vai dar mais 5 Será Não sei Tô aí na posição 753 Outra coisa Não sei Se o pessoal Vai me atacar Não sei mesmo O pessoal vai Ó Tudo o pessoal da Ace Lá Meu Deus Guarda Poder 18k de poder Tá tudo level 55 Então não tem o que fazer É Tem uns personagens Que esse daqui é personagem de Cash Esse gordo aqui Mas não tem problema Se eu não tiver a personagem de stun Free to play Eu vou continuar com Os personagens que eu acho Que stunam bem Né É Deu pra ver ali Que realmente Esse Demon Hunter Aqui é um demônio também E o Palos né Deixar o level máximo Aí Ó O pessoal realmente tá Eu pensei que seria só A minha única ideia Usar ela como stunner né Como um stun Um stun bem maroto A águia que stunna por um segundo E tal O bombardeamento Ninguém usa Stun de 3 segundos Essa arqueira Cara Ela tem um stun Só que o stun dela É de 1 segundo Então galera Se você gostou do vídeo Eu vou mostrar alguma coisa mais Aqui sobre a arqueira Se você curte Compartilha aí Nas suas mídias sociais É Não sei se eu vou chegar E postar mais É Ó Aqui tem toda hora ajuda né Não sei se eu vou postar mais vídeos De eu lutando no coliseu Toda luta que eu for fazer Mas essa daí Tá com uma primeira Não sei se eles vão liberar Alguma coisa aqui Futuramente Pra evento De eu fazer o coliseu Etc Aqui ainda tá na mesma Aqui resetou Agora tá os 3 Tudo conta Treinar soldado conta Pesquisa Construção Então aqui Tudo conta Só que é bem mais caro Bem mais difícil Requer muito mais pontos Né Enfim Na questão do evento Comparado com o último vídeo Então vou fazer o seguinte agora É Opa que legal Legal É Vou fazer assim Vou mostrar pra vocês aqui Que nem Aquela heroína que o pessoal tá usando Ela é muito forte Muito violenta Perseguidora Ela tem stun Tá Mas eu só vou conseguir mostrar pra vocês Na wiki Tá Aqui ó Ela é a Tracker Tracker O que acontece Ela tem Arrowstorm E é só no terceiro Que libera Tá Então assim Ela tem flecha de fogo E tal E ela dá dano E stun De 3 segundos Então assim Por stun De 3 segundos E tal Eu prefiro Em certas partes Simplesmente Pegar O O personagem Que é a bombinha Que vai fazer a mesma coisa Entendeu Aqui ó Rank 4 Ela já libera o stun De 3 segundos Tá Então isso é muito bom Certo Porque O meu O meu bombinhas lá Ele também faz a mesma coisa O goblin bombardeamento Aqui nas habilidades dele Quer ver Aqui ó Grau 4 Também vai dar 3 segundos Ele vai deixar a pessoa Entendeu Arthur doada lá 3 segundos Então Tem isso Sabe E é o dano Mágico ali De 960 Aqui não mostra Quanto que é o dano Dela Tá Mas Dá pra fazer o seguinte Dá pra colocar aqui No youtube Eu coloco aqui Traker Tá E realmente tem o dano E realmente tem vídeos do Dano puro Dano puro Dano puro De 9k E tal Que é o especial Dela Então Ela irritou Já era Vai explodir tua cabeça Certo E Com sozinho 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 Essa daqui Ela dá dano Direto Pelo que dá pra ver Aqui E Só vai pegar o stun Se o inimigo for abaixo Do level 59 Então Realmente tem isso Tem uma chance De dar condição Aí Nos inimigos Certo E a mesma coisa Do goblinzinho Lá Tá Eu posso até pegar Aqui e comparar O bomber Né Pra ver se Ele vai ficar Mais apelativo Porque ele dá um dano Em área Do caralho E Ele vai estar aqui Em algum lugar Que eu não lembro Agora Aonde Certo É bomber Bombing goblin Aqui Tem aqui As skills Mas não tenho dano De novo Beleza Não precisa ter mesmo Né É Eu só tenho que pegar O nome dele aqui Pra comparar Tá Vamos ver se Acham o vídeo dele aqui É Que chato Cara De procurar vídeo Aqui Não quero Fazer assim Que é mais fácil Então Tem aí Reviews Certo Então É bem fácil Tá Não tem muito Muito esquema É Lords Né Vamos ver Se Nessa review Aqui Tem alguma coisa Falando dele Tem que esperar Essa publicidade Aí Eu acho Que não Tá Aqui A review Não Cara Wtf Acho que Deve ser Esse daqui Vamos ver Precisava Precisava das habilidades Dele Cara Aqui Só vai mostrar Mesmo Como ganhou O personagem E tal Etc 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 Não é Isso daqui Que eu quero Estranho Estranho Bom Ele não tem Porque Provavelmente Como todo mundo Tem Os caras Resolveram Falar assim Ah Não vou fazer Então assim Eu não sei Se o dano O dano Dele As skills Com o level Mais alto Pode ser Superior a dela Acho difícil Né Mas segue A mesma premissa Se você tiver Ela ali Ela compensaria Colocar no lugar Do Da rainha da neve Porque a rainha da neve Cara É só essa daqui Mas essa daqui É a ultimate E é muito Muito demorado Tá É muito devagar Você ter uma ultimate Que estuna Todo mundo Só que o pessoal Também fala Pra usar O arauto Da luz Só que cara Se for pra usar Uma skill De stun Que seja Só quando tiver Buffado Quando tiver full Demora Pro personagem Pegar Entendeu E Atacar Sabe Demora Pra ele Pegar energia Pra dar ultimate Demora mesmo Então Fica complicado Sabe Já essas habilidades Aqui O personagem Vai usando Que nem vocês viram Que o corvo noturno Ele tem a corujinha Cara Primeiro dano Dela foi um stun Tá ligado Então isso ficou Muito legal Muito legal Tá Mas enfim Eu vou liberando Aqui personagem Personagem Vou vendo o level Dos personagens Etc Tá E vamos ver Qual que vai ser A questão De maior dano Mesmo aí Quem sabe Até quando eu liberar Ela Colocar Ela aqui Justamente Porque ela tem Um dano Muito Agressivo Tá E eu não sei O que faz Aqui Ah Só dá a crítica Mas enfim É Esse dano Dela ali Não é um dano Não é um dano Em área Esse O fatal Aqui dela Se eu não me engano Mas acho que O princípio era isso Mas ela Tipo é hit kill Tá ligado 9 mil dano É hit kill Entendeu É Fogo causado Dano fatal Aí Nos É No alvo E já A questão Do goblin Ele dá dano Em área Então E stun Ainda Mas enfim Eu vou ver Qual que é a build Que eu vou fazer Futuramente É Outras coisas Também Que é interessante Aqui É o Petite devil Ele dá Stun Em área Eu achei isso Bem interessante Chato pra cacete Tá ligado Só que é o ultimate Dele que faz isso Dá dano Em todos os inimigos E dando stun Por 5 segundos Em todos Só que se ele não usar isso Ele também acaba se ferrando Então assim Pra tirar aquela heroína ali O que eu preciso Ou de um demon slayer Que ele dá silence Na galera Tá Então isso eu achei Bem interessante Sim Certo E ele aumenta Acho que o dano Dano dos personagens Eu não vou lembrar agora Mas aqui A segunda skill dele Causa dano E silence Por alguns segundos Dano físico Silenciando Os inimigos Que não poderão usar Magia Certo Então eu achei isso Muito interessante Cara Tá Pra usar no personagem Fora que É em área É só que É numa área pequena Inimigos em uma pequena área Mas é em área Isso que importa Silence E stun Cara É sensacional A pessoa não pode usar skill Então Mas eu ainda vou fazer Testes futuramente Sobre a build Mas No início No começo Minha build De heróis Para o coliseu Vai ser A princípio Aquela dali Tá Se der boa Deu Se não der boa Aí Paciência Não sei Se as pessoas Que me atacarem Se eu vou ganhar Ranking Eu não sei Se você perde Se você cai Entendeu Não sei Aqui Simplesmente Subiu 227 No ranking Eu não sei Talvez tenha A queda Quando você Perde Para a galerinha Então Paciência Abrir Isso aí Será que muda O ranking Aqui O cara Tem ali 4k de poder Tá ranking Vamos ver Não Não muda Então realmente É só você Ir alterando Aqui E Vendo Se os caras Não são muito Fortes Mas Fazer o que Eu estou Praticamente Tudo full Full de item Também Então Nesse meu time Ele está Bem tranquilo Certo Eu tenho Mas não tem level Para usar Então Está tudo full Esses Esquemas Aqui O que ele dá Dá mais 51 de ataque Entendeu Então eu posso Até vir aqui E mostrar para vocês Os atributos dos heróis E está assim Está desse jeito Está vendo Então isso é muito interessante É legal você ter Só herói Dando físico É legal você ter Herói Free to play Assim Que nem eu estou aqui É claro que quando eu chegar Lá Level 55 Level 60 Vai ser muito 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 Mais difícil Fazer alguma coisa Tá Mas Esse personagem Aqui As técnicas Dele Ele tem Um stun De 3 segundos Tem um stun De 1 segundo Que é em área Ele absorve Uma quantidade De dano E aqui Ele recupera a vida Porque a galera Geralmente Estava falando Comparado Pessoal Dos de graça Seria mais útil Usar para Tancar o Arauto da luz Eu já fui Atrás das habilidades Do Arauto da luz Não gostei Muito Ou Cavaleiro da morte O Cavaleiro da morte Ele realmente tem um stun E ele renasce ainda Então ele fica vivo Em campo É bizarro Tá ligado Mas isso eu deixo Para outro vídeo Até o próximo E fui Tchau